Olá, alunos! Boa tarde! Aqui é o professor Cássio. Hoje eu vou ensinar aqui o que é uma fração geratriz e como encontrar. Então, tudo a gente começa com a dízima periódica. Dízima periódica. A dízima periódica são números desse tipo aqui. 0,777. Ele é infinito. Outro exemplo de dízima periódica seria 2,4545 infinitamente. Isso é uma dízima periódica. Ou seja, quando eu tenho uma repetição depois da vírgula. Aqui, nesse de cima, quem se repete é o 7. É o 7. E o de baixo, quem se repete é o 45. Agora, como trabalhar com essa dízima periódica? Esse é o grande problema da matemática. Fazer contas com esse tipo de número é muito mais complicado e não traz resultados exatos. Por isso, a gente tem que encontrar a fração geratriz. Pra encontrar, por exemplo, eu vou encontrar a fração geratriz deste número. Então, eu vou pegar 0,777. Gente, vocês estão vendo que o meu filho está aqui do meu lado, né? Porque ele também está em casa igual a você. E ele está aqui e fala. Está achando engraçado. Vocês não ligam, não. Viu? Agora, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse número aqui. 0,777. Que tem três pontinhos. E vou escrever assim. X é igual a 0,777. Põe três pontinhos. Você é matemático demais. Agora, o que a gente faz? A gente vai multiplicar os dois lados da equação por X. Então, eu vou fazer aqui. Esse lado aqui vezes 10. Os dois lados por 10, aliás. E esse lado vezes 10. Então, eu vou obter um segundo. Um segundo, mas pegando a expressão. 10X é igual. 10 vezes 0,777. Quando eu multiplico esse número com vírgula por 10, eu tenho aqui, né? 0,777. Quando eu multiplico por 10, a vírgula anda uma casa para a direita. Então, vai ficar 7,777. Como os 7 são infinitos, eu posso colocar mais. Então, aqui vai ficar 7,777. E põe três pontinhos. O que é isso? É o 7, filho. Agora, presta atenção, gente. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa expressão que eu encontrei multiplicando por 10. Vão escrever assim, ó. 10X é igual. 7,777. Põe esses três pontinhos. Aí, vocês vão fazer assim, ó. Menos essa expressão aqui. Que está em vermelho aqui no meu vídeo. Eu não entendi nada. Tá? Então, você vai pegar e vai escrever aqui, ó. Menos X, que é igual a 0,7777. Tá? Agora, você vai fazer o seguinte. Passa um traço e faz. 10X menos X, 9X. Ó, olha que legal. Olha que interessante. Quando eu subtraio esses dois números aqui, o que eu faço? 0 para 7,7. Essa parte aqui, ó, depois da vírgula, ela vai desaparecer. Então, vai ficar 7,7777 menos 0,7777. Vai ficar só 7. Então, vai ficar 9X igual a 7. Como que a gente faz, então? Agora, resolve isso. Se 9X é igual a 7, X é igual a 7 sobre 9. Ou seja, a fração geratriz deste número aqui, ó. 0,7777 é igual a 7 nonos. Gente, o que vocês têm que entender? Porque, tanto esse número aqui, 0,7777, quanto esse aqui, 7 nonos, são números racionais. Número racional é todo um número que pode ser escrito na forma de fração, tá? Então, gente, esse é o primeiro vídeo aqui explicando o que é uma dízima periódica, né? Aqui, ó, o que é uma dízima periódica? Que é um número com vírgula, que tem infinitas casas que se repetem. É esse aqui. Quem se repete aqui é o 7. Quem se repete aqui? O 45. E o que é a fração geratriz? É descobrir qual a fração que resulta neste número aqui, decimal, né? Então, a gente vai usar este método. Então, gente, essa foi a primeira explicação, o primeiro exemplo. Eu vou seguir um próximo vídeo. Olá, boa tarde, alunos. Bem-vindos de volta. Agora, nesse vídeo, eu vou dar um segundo exemplo de como transformar uma dízima periódica em fração novamente, né? Porque, para esclarecer, às vezes eu tenho uma fração, por exemplo, como essa daqui, ó, 8 quartos. O que é 8 quartos? É 8 dividido por 4, que é igual a 2. E, às vezes, eu tenho essa fração aqui, 1 sobre 2, meio. 1 dividido por 2 é quanto? 0,5. Então, às vezes, eu tenho frações que se transformam em números inteiros, mas algumas frações se transformam em números decimais, que é números com vírgula. Então, existem algumas frações que, quando a gente divide o número de cima para o de baixo, se transformam em um número decimal com infinitas casas, como este aqui, como este 0,3333. Como descobrir qual a fração que representa esse número decimal? Vamos usar aquele método. Vamos pegar e escrever assim, ó, x é igual a 0,333. Reparem o seguinte, neste número decimal, ele tem uma repetição de números. Quem se repete aqui é o número 3. Somente o número 3. Então, eu tenho um número que se repete. Um número que se repete. Como fazer, então? Primeiro passo, então. Chamar de x, né? Deixa eu apagar aqui, gente, ó. É um número que se repete, né? Isso aí ficou claro, então, para vocês? Que essa dízima aqui tem um número, um número que se repete. Como, então, proceder? Como fazer para transformar essa dízima, né, periódica, em fração? Então, você vai pegar, vai escrever x é igual a 0,333. E põe os três pontinhos. Como eu tenho somente um número que se repete, eu vou multiplicar os dois lados dessa expressão por 10. Então, os dois lados eu vou multiplicar por 10. Então, vai ficar assim, ó. 10 vezes x, 10x. 10 vezes 0,333, 3,333. Ah, professor, como que você sabe assim de cabeça? Lembrando que quando eu multiplico por 10 um número com vírgula, a vírgula se desloca uma casa para a direita. Então, se eu multiplicasse por 100, seria duas casas, porque o 100 tem dois zeros. Se eu multiplicasse por 1.000, deslocaria três casas da vírgula. E assim por diante. Então, 10, a vírgula anda uma casa, porque tem um zero. O 100, ela anda duas casas. O 1.000, ela anda três casas. E assim por diante. Então, agora, como que eu faço? Já entenderam essa parte da multiplicação, né? Multiplicado 10 vezes 0,333, dá 3,333. Ou seja, a vírgula andou uma casa para a direita. Então, agora, a gente vai pegar esse 10x igual a 3,333, copiado de novo, menos esse aqui que está em vermelho, que eu estou circulando de novo. Então, x igual a 0,333. A gente vai subtrair essas duas coisas. Para que a gente faz isso? Para eliminar essa parte da dízima, essa parte repetitiva, esse 3,333 infinito. Então, como que fica? 10x menos x, 9x. 3,3333 menos 0,3333 é 3. Por quê? O que desaparece? É a parte da dízima. É isso aqui que desaparece. 0 para 3,33, fica 3. Ou seja, 9x igual a 3. Como que resolve? Finaliza essa equaçãozinha. x é igual a 3 nonos. Ou seja, eu descobri que a dízima periódica 0,333 é igual a 3 nono. Ou seja, 3 nono é a fração g da 3. Muito bem, gente. Muito obrigado. Depois, no próximo vídeo, eu vou ensinar, no terceiro exemplo, a fazer a transformação de uma dízima periódica que tenha dois números que se repetem em uma fração. Olá, alunos. Este é o terceiro vídeo e o terceiro exemplo de como transformar uma dízima periódica em uma fração. Então, eu vou pegar um exemplo aqui da seguinte dízima periódica. 1,78, 7,8, 7,8. Observem ela. Quem se repete aqui? É o 7,8. Então, aqui tenho dois números que se repetem. O que eu vou fazer, então? Eu vou precisar usar o mesmo método do vídeo anterior. Eu vou copiar. Vou escrever. x é igual a 1,78, 7,8. Esse 7,8 você não precisa colocar todos. Por quê? Ele é a parte que se repete. Então, eu vou colocar só duas vezes aqui. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os dois lados agora por 100. Uai, professor, por que por 100? No vídeo anterior era por 10. Por quê, gente? No vídeo anterior, eu tinha um número que se repetia depois da vírgula. Agora, neste vídeo, eu tenho dois. Então, aumentou para dois números que se repetem. Aqui, vou destacar bem aqui. Espera aí. Opa! Deixa eu diminuir aqui a borrachinha. Eu tenho dois números que se repetem. Quantos zeros tem o 100? Dois zeros. Por isso que eu vou usar agora vezes 100 para a vírgula deslocar duas casas. Então, 100 vezes x, 100x. 100 vezes 1,78 vai ficar 178,78, 78. Lembrando que a parte que se repete, eu posso escrever quantas vezes for necessário. O que aconteceu, gente? Vocês estão vendo o que aconteceu? Eu tive que multiplicar por 100, por quê? Para a vírgula que está aqui, andar duas casas. Por quê? A parte da disma periódica só pode ficar a parte repetitiva. Então, agora, que é o 7,878 nesse exemplo. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse 100x igual 178,7878. E vou copiar aquele de cima que eu estou circulando agora. Aqui embaixo, embaixo do 100x. Então, vai ficar... Espera aí que eu posicionei errado, né? Em x embaixo de x. Vai ficar assim, ó. Lembrando que é vírgula embaixo de vírgula. Quando eu vou fazer conta com o número com vírgula. Subtrai 100x menos x, 99x. Mesma coisa aqui, ó. Quando eu subtrair esses dois números aqui, quem é que vai desaparecer? Essa parte aqui, depois da vírgula, vai desaparecer. 178 menos 1, 177. A parte depois da vírgula desapareceu. Então, ficou que 99x é igual a 177. x, então, é 177 dividido por 99. Pronto. Eu encontrei a fração geratriz desse número aqui. 1,7878 é igual a 177 dividido por 99. Gente, podem... Já que vocês têm aí na mão uma calculadora, né? Não tem como fazer essa conta na calculadora. É um método que tem que fazer desse jeito mesmo. Mas tira a prova numa calculadora. Faz 177 dividido por 99. Quer ver? Vou mostrar para vocês, ó. Calculadora. 177 dividido por 99. Olha lá, gente. 1,78, 78, 78. É que, ó. Vou virar a tela para a calculadora ficar maior, ó. Não adiantou muito. Está vendo? Porque a calculadora é redonda a última casa. Por isso que apareceu 9 no final. Mas esse número aqui, ele tem infinitas casas decimais. Tá? Voltando aqui. Então, a resposta final disso é 177, vírgula... Aliás, 177 sobre 99. Essa é a fração geratriz. Tá bom, gente? Então, agora eu quero vocês estudando e ver o vídeo de quantas vezes for preciso, tá? e vai para a página 32 e resolva as atividades propostas. Até mais.